Música Os moinhos brasileiros estão rejeitando o trigo transgênico vindo da Argentina com a alegação de que a população brasileira ou consumidor possa vir a ter rejeição contra o produto. E este é o assunto de Sara Kischoff nesta entrevista. Isso mesmo, o embaixador Rubens Barbosa está conosco pela internet. Fala aqui da capital de São Paulo também e vai comentar sobre esse assunto e sobre o posicionamento da Ab Trigo em relação à entrada de trigo transgênico. Embaixador, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Canal do Boi e eu gostaria que você comentasse esse assunto porque a Ab Trigo já se posicionou, inclusive, né? Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pelo interesse de vocês. Nós fomos convidados pela CTN-Bio, do Ministério da Ciência e Tecnologia, para participar de uma audiência pública atendendo a um pedido de uma empresa argentina sobre a importação de farinha de trigo transgênico da Argentina. E nós, já há uns 15 dias, estamos trabalhando nesse assunto, conversamos com os associados da Ab Trigo. A Ab Trigo representa os moinhos, as indústrias de produção de farinha. E nós chegamos à conclusão de que a grande maioria dos associados, mais de 80%, se manifestaram contrariamente à importação do trigo transgênico e da farinha transgênica. E 90% dos associados disseram que, se o governo brasileiro autorizasse a importação de trigo transgênico da Argentina, eles procurariam outros fornecedores. A partir daí, a Ab Trigo definiu essa posição e a nossa posição contrária, não é? E vamos, assim, falar nessa audiência pública. Por que que os associados se manifestaram contrariamente à importação, tanto de trigo como da produção da farinha transgênica? Pensando nos consumidores, há uma rejeição, até aqui pelo menos, há uma rejeição muito grande por parte dos consumidores de produtos derivados de farinha, como pães, massas, biscoitos, bolos. Há produtos transgênicos. E com base nisso, e como não há nenhuma pesquisa, nenhum trabalho feito junto aos consumidores, a indústria preferiu não entrar nessa discussão ou entrar de maneira restritiva para não afetar os interesses dos consumidores. Perfeito, embaixador. E a Ab Trigo, ela acompanha nessas discussões em torno desse assunto do trigo transgênico há três décadas já, mais ou menos, certo? É, nós acompanhamos isso desde o início desse século, em 2004, houve uma evolução tecnológica nos Estados Unidos, em que foi produzido o trigo transgênico, mas o governo americano não autorizou a sua produção e comercialização. Agora, os argentinos estão tentando, estão falando com o Brasil, estão falando com outros consumidores também, e nós vamos aguardar os acontecimentos para ver como é que vai evoluir esse assunto. Mas aqui no Brasil, nós temos que aguardar a decisão do governo, porque é o governo que decide sobre isso. E essa reunião, ela deve acontecer nos próximos dias já, né? No dia 22, é isso? A audiência pública vai ser no dia 22, aí eu vou comparecer dando a posição da Ab Trigo.